Foi registrado em Teoflotone o segundo homicídio na cidade no período de 24 horas. Um ex-policial penal foi morto a tiros no bairro Funcionários. Para a Polícia Militar, a princípio, o crime não tem relação com a morte do ex-cabo da corporação, aliás, da Polícia Militar, né? Alanto Omid, crime registrado na última segunda-feira. O Fantoni Pesso e Vitor Cui acompanharam o caso e trouxeram a reportagem completa. Balança! O carro da vítima ficou parado com o motor ligado na porta da garagem. O motorista ficou caído no portão. Dentro do veículo, os pertences dos passageiros. O ex-policial penal Wesley Fernandes da Silva foi assassinado a tiros quando saía de casa. De acordo com informações, a vítima saía de casa acompanhada da mulher e dos filhos. A mulher ia para o trabalho, os filhos para a escola. No momento em que Wesley Fernandes Silva, ex-policial penal, desembarcou do veículo para poder fechar o portão, ele foi atacado a tiros por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Em seguida, os bandidos fugiram. A PM fez levantamentos no local para identificar a motivação do crime. É, percebe-se que existem muitos estojos espalhados aqui pela rua, né? O que leva a crer que realmente foram realizados diversos disparos contra a vítima. Wesley Fernandes estava desligado da polícia penal há cinco anos. Trabalhava como segurança de um supermercado. A PM vai pesquisar se o crime tem ligações com o trabalho da vítima. Procede essa informação também, né? Nós não temos informações em relação à motivação de não estar mais trabalhando o sistema, mas atualmente, ao que tudo indica, ele era funcionário de um estabelecimento comercial. Equipes da polícia penal estiveram no local do crime. Ninguém quis gravar sobre o ocorrido. A delegacia de homicídios acompanhou o trabalho da perícia. A delegada que vai investigar o homicídio diz ser precoce falar sobre motivações e suspeitos. É, nós tivemos aqui informações de que dois indivíduos teriam se aproximado aqui da residência dessa vítima e ocasião em que alvejaram essa vítima com vários disparos de arma de fogo. É um horário bem próximo, né? O horário do almoço, coincidentemente com um horário similar ao fato do que aconteceu ontem. Então, agora a gente veio ao local e, a partir de agora, vamos fazer os levantamentos. Talvez até mesmo para prender os autores. Esse foi o quarto crime contra a vida em menos de um mês em Teoflotone. A polícia avalia o comportamento dos criminosos para dar uma resposta, diz a policial. As forças de segurança, inteligência e policial estão verificando a situação, porque realmente não é comum, né? Teoflotone é uma cidade pacata. Então, nós estamos analisando, verificando as informações para ver se algum crime tem relação com outro e, o mais breve possível, tentar prender esses autores. É, vamos acompanhar, né? É assustador, né? 24 horas, dois crimes, duas pessoas que eram ligadas à segurança pública, né? A investigação segue lá. Obrigado. Obrigado.